Eu tava lá na minha casa, aí o telefone tocou, alô Charles, alô, aqui é da MTV, a gente queria que você fizesse o check-in. E eu disse, eu faço com o maior prazer, tenho o maior prazer ir lá na MTV, colocar os vídeos que eu quero. Aí me deram uma lista com mais ou menos 3 mil clipes, e aí quando eu chego aqui me dizem que você só tem uma hora. Pô, puta sacanagem, eu falei, pô, mas só uma hora? Vocês querem que eu fique aqui só uma hora? Eu acho que é muito pouco pra botar o que eu queria, então eu acho que o programa deveria ser maior. Deveria ter umas 5 horas, ou talvez até uma semana inteira, 7 dias, 7 dias. Eu fico aqui, eu mando, eu faço tudo o que eu quiser. E poderia dar férias pros VJs, pra Astrid, pro Zeca, pra essa moçada tudo, vai, pô, tirar umas férias, vocês trabalham demais, né? Mas parece que a moçada não gostou muito da ideia. Mas se você, se você que tá aí, tá me ouvindo, dá uma pensada na ideia, dá uma mastigada. E se você achar que a minha programação que eu botei aqui foi legal, então você liga pra cá, escreve, Dizendo, não, eu quero que o programa dos artistas convidados seja maior. Então é isso aí, deixa eu me apresentar. Eu sou o Charles Gavan, sou um dos Titãs, e vou tá aqui mandando na MTV nessa próxima hora. Se a minha sugestão não for rejeitada. Então, sem mais conversa fiada, vou mandar som pra vocês. Então a gente começa com Aerosmith, com a música Sweet Emotion, do ano de 75, se não me engano. E depois a gente fica com o ZZ Top, com Give Me All Your Loving. Eu sou o Charles Gavan, tô aqui de volta com vocês no Check In. E a gente acabou de assistir a um vídeo do ZZ Top, que é do disco Eliminator. E eu selecionei pra esse programa as coisas que eu tenho ouvido nesse momento, assim. E se eu tivesse feito esse programa há um mês atrás, com certeza a seleção seria outra. Então é as coisas que eu tô ouvindo no momento, e que talvez eu chegue até a aplicar alguma coisa no disco dos Titãs, que a gente vai gravar logo em breve. Então vou mandar pra vocês agora Jason and the Scorses, com a música Nineteenth Nervous Breakdown. E depois a gente vai ficar com o Steve Ray Vogan, com o Cold Shot. Pessoal, sou o Charles, tô de volta. E eu queria contar pra vocês que além do fato de eu ser baterista, e obviamente eu me apaixonar pelo jeito de algumas pessoas tocarem bateria, grandes mestres que eu tenho na minha vida, que eu sempre vou conservar, como Ginger Baker, Joe Bohan, Stuart Copeland e outros mais, Bill Ward, do Black Sabbath. Eu também sempre, desde garoto, quando eu comecei a ouvir rock and roll, eu era muito ligado em guitarra, em barulho, em nós. Isso é uma coisa que me marcou, assim, até hoje. Tanto que nos Titãs, quando a gente tá compondo, quando a gente tá fazendo alguma música, eu tô sempre envolvido com os guitarristas, tô sempre sugerindo alguma coisa pra eles, também permitindo que eles interfiram na minha parte, que é a bateria. Mas eu acho que algum dia eu vou arrumar um tempo e vou estudar guitarra, seriamente, assim, vou aprender a tocar guitarra mesmo, de jeito sério. Então é isso, aí eu selecionei, dentro desse conceito de guitarra, você vai ver que todas as faixas que eu selecionei tem essa coisa de guitarra, e também rock americano, que eu vou falar daqui a pouco. Então eu selecionei pra você o John Lee Hooker, que é um dos pais do blues, que esteve aqui no Brasil tocando, com I Am In The Mood, e depois a gente vai ouvir o Jorge Trojogood, com Bad To Be Born. Tô de volta aqui com vocês, no check-in, o meu check-in, tô mandando aqui na MTV. E você tava assistindo o Jorge Trojogood, esse genial guitarrista de rock blues americano, que não é muito conhecido no Brasil, infelizmente, mas o que a gente vai fazer? E é um cara que eu acho genial, gosta sempre de ouvir as coisas que ele faz com a banda dele, e ele cantando. E eu selecionei um outro clipe pra você, uma banda escocesa que teve aqui no Brasil, tocando fechoso em Rio e São Paulo, chama Jesus and Mary Chain, e que é uma banda que tem uma coisa muito bem resolvida, da melodia pop, melodia de pop song, com a coisa mais pesada e mais viril do rock and roll. Eles já fizeram um show aqui em São Paulo, eu fui assistir, fiquei super apaixonado pela música deles, usaram um tipo de iluminação que era meio intimista, que eu acho que o que eles queriam dizer com isso, é que o que tava importando no som deles, era mais a música que eles estavam fazendo, não tinha nenhum efeito, a luz era simplesmente um complemento. Então você, na verdade, não via o rosto de ninguém, você só via aquelas silhuetas e os caras tocando. E também acho que fiel é uma coisa que era nos anos 60, na época dos dois as pessoas tinham o hábito, não sei porquê, de fazê-los desse jeito. Então o clipe que eu vou mandar pra vocês do Jesus and Mary Chain é Blues From A Gun, e é do disco Automatic, de 1989, eu acho. Se não me falha a memória. E o clipe seguinte são os Hot Hot Chili Peppers, que todo mundo acha que quem inventou essa coisa de misturar rap e funk com heavy e com hard, tá enganado. Não foi o Fade No More que desenvolveu essa coisa. Os Hot Chili Peppers já vêm desenvolvendo esse jeito de tocar, essa coisa de fundir esses dois estilos de música há muito tempo, já desde o primeiro disco eles estavam apontando pra esse caminho, trabalharam com o guitarrista do Ganga Fora, o Andy Gill, e essa música que eu selecionei é do último álbum, chama Mother's Milk. E eu adoro os Red Hot Chili Peppers, sou fã do condicional, e adoro também o jeito, o sotaque musical, inclusive de, e aquele falado, o jeito de cantar deles, tipicamente californiano, são surfistas, ficam lá nas praias de Los Angeles ou de São Francisco, não sei ao certo. Mas é isso, então pra vocês, os The Hot Chili Peppers com Taste the Pain. Queria dizer pra vocês que os anos 70 estão de volta, não tem como negar isso. É a música assim mesmo, a gente fica reciclando, recicla os 60, os 70, os 80, daqui a pouco a gente vai estar, com certeza, reciclando os 80. Mas os 70 estão de volta, e eu sou um cara que, quando começou a ouvir música, eu tinha 14 anos, e isso era 1974, o auge daquela, da estética dos anos 70. E no próximo bloco, eu selecionei três clipes, e um deles é de uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, já vou falar dela. O primeiro, o primeiro clipe que eu selecionei pra você, é de um cara que não tenho o que dizer sobre ele, é o Keith Richards, guitarrista dos Stones, e é do único disco solo que ele tem, que eu acho o máximo, esse disco não sai no meu tocadisco, e a faixa é Take It So Hard. Quem viu o filme que conta a história do Chuck Berry, pode constatar que o senhor Keith Richards é um tremendo gentleman, é um mestre, ele fez a direção musical desse filme, eu achei ele muito mais legal que o Chuck Berry, o Chuck Berry achou mala, descontado todo o valor artístico dele, mas ele como pessoa achou mala, só falava em dinheiro todo o tempo, e o Keith Richards segurando aquela onda de fazer aquele filme que demorou um super tempo, eles gastaram muito dinheiro porque o Chuck Berry era um chato, era um pentelho, e saí desde essa época, já adorava ele, mas nunca tinha visto ele falar, ele contar algumas histórias, depois desse filme eu falei, esse cara é o máximo, esse cara é o melhor cara, o cara mais legal que eu já vi. Próximo clipe é outro cara que é um mestre, mas é um cara mais íntimo, não gosta muito de conversar com as pessoas, pelo menos os amigos me disseram que é um cara muito introvertido, já tentaram trazê-lo para fazer shows no Brasil, mas ele parece que não gosta de sair de Nova York, é o Lou Reed e a faixa é Dirty Boulevard, que é do último disco, New York, que para mim é um dos melhores discos que o Lou Reed já fez. E a última faixa, o último clipe desse bloco que eu fiz para você, é exatamente o que eu estou falando, a estética dos anos 70 estão de volta, se você não perceber agora, você fica atento, porque você vai ver muita coisa voltar. Atrás eu tinha falado do Fate No More, aí você pergunta qual que é a banda que o Fate No More tem como influência, e eles vão responder para você que é o Black Sabbath, que é uma banda que atingiu, existe ainda só o guitarrista, mas o resto da banda já dissolveu, não é mais a mesma coisa. E o Black Sabbath atingiu o seu apogeu artístico e criativo nos anos 70, é uma banda que influenciou muita gente, e depois os anos 70 ficaram ali guardados no baú, muita gente deixou essa influência de lado, e os anos 70 estão de volta. Então a gente vai ver o T-Rex, que é uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, com o mestre Mark Boland, e a faixa é Bang A Gong. Oi, eu sou o Charles, eu estou aqui de volta no Check In. Você acabou de ver o Mark Boland e o T-Rex com Bang A Gong, que para mim essa música traduz muito bem a sonoridade e o espírito dos anos 70. Uma década que, ao contrário do que outras pessoas pensam, é uma década muito rica e muito importante para mim. A primeira música que eu ouvi quando eu tinha meus 13 anos, eu estava lá num parque de diversões em Ubatuba, foi Black Dog, do Led Zeppelin. E essa música, na verdade, ela me resgatou, ela me trouxe para esse lado da música, de querer ser músico, de querer tocar bateria e se envolver com essa área da arte, que é a música. Então, eu acho que os anos 70 são super importantes. A gente tem o movimento punk, a gente tem a Motown, e tem o start na coisa do heavy e na coisa do hard, que naquela época era um pouco diferente do que se faz hoje. Mas tudo se começou ali com o Led Zeppelin, com o Black Sabbath, com o Raya Hip, com essas bandas de glitter rock tipo Sweet, com o Tim Lise na Inglaterra, com o Fogget, e com outras bandas mais. Então, os anos 70, para mim, são super importantes. E eu vou pular para os anos 90, que é já agora, vou apresentar para vocês um clipe de uma banda que eu gosto muito, que é o Motley Crue. E eu selecionei Dr. Feel Good, que é do último disco deles, que também chama-se Dr. Feel Good. E o Iggy Pop, com a faixa Home, que é do último disco dele. E, para finalizar, o clipe dos Titãs, Deus e o Diabo. Pois é, estão me mandando embora. Eu vou ter que ir embora, não tem jeito mesmo. Aquela sugestão dos sete dias de programação aqui, eu na frente do seu vídeo aí, tocando o que eu quiser, eu deixo aqui com vocês. Se vocês gostarem da ideia, escrevam para a MTV, telefone, a gente coloca todo mundo de férias, e eu fico aqui botando todos esses clipes. E eu espero que vocês tenham se divertido, porque eu me diverti bastante, adorei fazer isso. E só quero salientar que eu não coloquei nenhum clipe nem de reggae, nem de funk, nem de rap, nem de dance music, e eu quero dizer que eu não sou contra isso. Adoro reggae, adoro rap, mas já sei que tem um programa de rap na emissora, e quando eu peguei aquela lista dos três mil clipes, e fiquei duas noites em cima desse negócio, eu decidi só tocar rock and roll. Porque, no momento, é o que eu estou ouvindo. Se fosse feito em dezembro, quando eu estava ocupado com outras coisas, acho que a minha lista seria diferente. Então é isso, sem nenhum preconceito, espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, um super abraço para todo mundo, e breve estaria de volta com os Titãs, que a gente deve estar gravando, estamos começando as nossas gravações, e breve vocês vão ter notícia da gente. É isso aí, um grande abraço, tchau. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, três, quatro. O que é isso?